Lá no podcast de Mito fui escutar O Chacal falando sem parar Sobre Red Dead Redemption a cavalo ou errar No velho oeste seu destino encontrar Primeiro episódio foi sobre esse jogo Enquanto o Chacal bebia seu grogo e rogo Cada missão uma vida em fogo Na pradaria onde o sonho se expõe De Mito o Chacal no velho oeste a cavalgar Contando histórias que fazem sonhar Entre um gole e outro a verdade surge Na vastidão onde o coração urge Desafios de cowboy ele enfrentou Pelejas nas trilhas ele narrava o show Entre cactos e secas nos contou Sobre onde ele viu o sol se for Red Dead é mais que pixels e missão É vida, é sangue, é coração Cada episódio mais emoção No de Mito por a diversão De Mito o Chacal no velho oeste a cavalgar Contando histórias que fazem sonhar Entre um gole e outro a verdade surge Na vastidão onde o coração urge É de Mito é mais que pixels e missão É vida, é sangue, é coração Cada episódio mais emoção No de Mito por a diversão De Mito o Chacal no velho oeste a cavalgar Contando histórias que fazem sonhar Entre um gole e outro a verdade surge Na vastidão onde o coração urge Na vastidão onde o coração urge É só abraçou Obrigado.